Eu tenho a uixinha A gente pode estar aqui Eu vou ficar agora Amém. 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 Dima A trança Veio Gankan E Amor Cosa Dima A trança Veio Gankan Veio Gankan A gente se chama de amor, não vai se preocupar. Você é tão bonita. Eu não sei se lembrar de você. Eu quero... Você tem uma espécie de amor. Você tem uma espécie de amor. Eu quero te dar uma espécie de amor. Eu quero te dar uma espécie de amor. Que eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano.